Boa, suba, suba, suba Eu tô ficando curando junto com o meu parceiro Eu vou dar cara pra te matar Eu tô sempre noção, eu tô com todos os anéis Eu tô rock, eu tô funk Rap, rock, artigo de fã Tá recrediu, a gente desespera Que cena na gelo de uma Diu-a-diu-a-diu-a São os seus espertas, sempre de volta Vamos fazer pra melhor Ser que sua igreja Chega pro mundo eu cheguei É que o mar eu-se é balada Esquise pro mundo eu cheguei Só tô feliz e acredita Pra matar aqui na terra Chega pro mundo eu cheguei Vem, ele voziado, vai parou, beijado Vem, ele voziado, vai parou... Vem, vai, 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 vai A чуть-he ver com ele! Lá, 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 lá Solta o clube, solta o clube, solta o clube Segura, segura, segura Segura, desce, segura Segura Segura